Confira no próximo episódio de Reidy. Bem-vindo à casa. Seja como for, haja o que houver, você tem que ser o melhor amigo da Reidy, tá? Sol, o que tá fazendo aqui? Eu sou a nova professora de boas maneiras e etiqueta. Que alguém trouxe ela aqui pra casa, não é? Eu. Não esquece que essa tarde é o nosso reencontro de melhores amigos. Irmãozinho, eu tô achando que devemos estragar esse reencontro, não acha? Reidy, bem-vindo à casa. Amanhã, na NIC.